Você já ouviu aquele ditado popular que diz assim Que dá aos pobres, empresta a Deus? Na verdade existem muitos ditados, muitos provérbios populares, alguns chineses, frases que não tem respaldo na Bíblia E as pessoas pronunciam de maneira aleatória, achando elas que estão pronunciando um versículo bíblico E na verdade essas frases, esses provérbios, esses ditados populares não tem respaldo Mas esse, quem dá aos pobres, empresta a Deus Será que este é bíblico? Será que está escrito? Vamos examinar a palavra do Senhor? Provérbios, capítulo 19, versículo 17, está escrito assim Ao Senhor empresta quem se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício Portanto, quem dá aos pobres, empresta a Deus Portanto, quem dá aos pobres, empresta a Deus É bíblico sim, tem respaldo E é a palavra do Senhor Que Deus em Cristo te abençoe de maneira maravilhosa Um abraço